E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como o Will, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Eu sei que é um campeonato, o maior campeonato que nós temos, mas o meu foco principal é Muscle Contest Brasil. Eu quero ver quem vai subir comigo aqui no Brasil. Porra, que da hora. Porra, peraí, só uma pergunta. Você quer ver quem que vai subir com você no palco no Brasil? É, porque talvez os atletas de repente estejam cansados ou alguma coisa do gênero. Como falaram que eu arreguei de ter subido ano passado, que eu estava em uma fase minha da parte política, né? Então eu estarei no Muscle Contest do Rio esse ano e eu convido todos os atletas novamente a subirem ao meu lado. E espero que também os olímpians também, que estarão competindo no Olímpia junto com o Rússia, também venham direto ao campeonato do Muscle Contest. Então basicamente você está falando, o pessoal falou que eu arreguei o ano passado, esse ano eu estou chamando eles para a porrada no palco no Rio de Janeiro. Correto? Por favor. Coach Rubens, sua próxima pergunta. Ai, caceta, velho. Eu não tinha visto isso. Aí foi para as cabeças, hein, cara. Aí fodeu, velho. O Tere que sabe. Aí agora... Eu sou seu amigo, amo você, mas não tem jeito, velho. Agora vai ter que cumprir, velho. Você mandou os caras ir para a porrada contigo, velho. Agora não tem jeito, mano. O Tere que... O Felipe vai, ele vai, ele vai, ele vai. Porque se ele assistir esse vídeo de novo, ele vai falar assim, puta, eu tenho que ir, velho. O Tere que, ele é o semeador de discórdia. Ele é. Ela discórdia, vamos adubar, vamos molhar para ela crescer. Até ele crescer. Ele bota muito adubo. Ele gosta de uma briga, velho. Ele gosta de uma briga. Puta merda. Eu não tinha visto isso. Eu vi as pessoas falando, pô, mas o Fefranco desafiou, o Fefranco desafiou, o vô, ele desafiou. Eu achei que tinha sido uma coisa assim mais leve. Não, mas... Foi pesado. Foi pesado. Porque ele virou e falou assim, eu espero que os olímpias, tipo, não corram. Não vem com esse papo de que está cansado, não. E vem competir comigo, porque eu estou esperando vocês. E quando o Tere que falou assim, então você está chamando eles para a briga, ele, por favor. Por favor. Eita, nós, viu? Puta, é pesado, hein, Maurício? É pesado. É pesado, velho. Fef. Pesado, irmão.